Oi pessoal, eu sou a Tati, eu tenho 21 anos e eu tô aqui pra falar da minha experiência que eu tive com a Rautz. Eu sou de Mococa, São Paulo, mas atualmente estou morando em Ribeirão. Eu me mudei o ano passado, mas assim foi um ano cheio de mudanças pra mim. Um ano que eu comecei a ser mais independente, que eu comecei a trabalhar. E eu tinha parado de dançar, eu danço desde os meus 15 anos. E eu tinha parado de dançar, então eu tava à procura de algum estúdio, de alguma academia, pra mim poder voltar. Então eu conheci o Rodrigo e através dele eu me matropolei nas aulas. Foi assim, uma experiência muito, muito boa, um pessoal muito bacana, muito receptivo. E após disso eu já entrei pro grupo adulto, né? A gente foi pra um campeonato lá em Porto Alegre, foi muito legal, muito bacana. Uma experiência que eu nunca tinha ouvido, uma experiência única pra mim. E eu sou muito grata por isso, eu sou muito grata às pessoas que estão lá. O Haltz pra mim não só trouxe conteúdo de dança, de aprendizado, né? De dança, mas foi assim, é aquela parte do dia que a gente se estressa, que a gente sente paz consigo mesma. E ela traz pra gente, a dança não só traz, como eu falei, de conteúdo, de dança, de você aprender a dançar, mas ela também te traz muitos amigos. E eu tenho orgulho muito de dizer que a Haltz é minha segunda família. Então, nesse período que a gente tá passando, né? Nesse período de quarentena, você que tem, que assim, sofre de ansiedade, ou você quer perder peso, ou você quer, ou até mesmo assim, aprender algo que você não sabe, que é viver uma experiência nova, eu te convido a seguir o Haltz nas redes sociais, que tá com muito conteúdo legal, tá com aulas online, e eu espero que vocês gostem, que vocês apoiem essa cultura, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender como eu não me arrependi. E é isso mesmo, um beijo pra todos vocês. E é isso mesmo, um beijo pra todos vocês.